Você me traz sorte Esse lado não vou roubar porque eu tô com preguiça Vamos focar no que tá bagunçado Vamos focar no que tá bagunçado E aqui estão todos os não lidos Acabei mudando um pouco Porque sem necessidade E vamos ver se olhando pra todos os não lidos Não pra aceleração Inclusive os mangás Me deu um pouco mais de Dá pra na cara de parar de comprar E focar nas leituras Olha a pilha só de mangá Tem aqui Socorro Inclusive eu coloquei esses adesivos aqui Pra diferenciar os não lidos dos lidos Eu já vi algumas pessoas fazendo isso Eu achei isso legal E quis fazer E eu coloquei não só nos livros Como também nos mangás Também nos mangás Ixi O negócio da Foco O foco mandou abraços Mas Enfim Ficou assim essa prateleira E finalizando a organização Ficou assim A minha estante Aqui os livros pequenos Aqui os não lidos Incluindo todos os mangás E aqui E aqui Ficou os livros grandes Lidos Aqui tem os mangás Que eu vou fazer vídeo Vai sair tá gente E eles vão sair daí finalmente Então Ficou desse jeito Ficou Esse espaço Aí você fala Tá Porque não deixou então Os mangás ali Então Por enquanto Eu vou deixar desse jeito E aí depois Se eu não gostar Eu tiro Vai ficar o espaço ali mesmo Até porque Minha gata fica subindo Porque ela gosta de dormir Em cima da minha estante E ela faz uma ozona Então Eu estava me estressando Um pouco Tão bem Então Vamos ver Por enquanto Vai ficar assim E de acordo com O que eu for lendo o mangá Alguns vai ter que subir aqui Também Porque não vai caber tudo né Então É Por enquanto Vai ficar desse jeito E é isso aí Oi gente Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece Eu sou a Amanda Esse é o meu canal Livros e Afins E eu estou aqui Pra poder dar início Ao diário das leituras De fevereiro E hoje é dia 15 de fevereiro Sábado Eu quis Começar esse vídeo logo Porque eu já estava gravando o vídeo Então eu falei Ah Vou aproveitar pra dar início logo Esse diário das leituras Porque já estamos na metade do mês Não é mesmo Na verdade Mais da metade Porque esse mês vai ser mais curto Então Help me E assim Eu não vou comentar sobre nenhuma leitura Porque não fiz nenhuma leitura Até então Gente É sério Já estamos na metade do mês E eu não vi Nada Então assim Chama-me Gente não desiste de mim Eu não desisti ainda Não desiste não ainda Por favor Mas enfim Se você não deu nada O que você vai fazer? Eu vou mostrar pra vocês Algumas comprinhas Que eu fiz E vou comentar sobre um filme Que eu assisti também E aí depois Espero Vim atualizar E falar das leituras Beleza? Então sem mais delongas Vamos lá Vou começar mostrando Uma comprinha Que eu fiz na Amazon E por que eu fiz a comprinha? Porque eu queria comprar Este livro aqui Que é O Tudo ao Mesmo Tempo Que é da trilogia Do João Seus Meus Irmãos Do Tony Brandão Porque esse aqui é O terceiro volume Dessa trilogia O segundo É o casamento Da mãe do João E o primeiro É Guerra na Casa do João E como assim Uma do que você está falando? Essa trilogia Eu comprei pra minha irmã De aniversário Porque ela queria muito ler Como dá pra perceber São livros infantis Inclusive eu comecei a ler Com ela Esse primeiro volume E eu li o primeiro capítulo E é um livro muito divertido Então eu acho que Eu vou ler junto com ela Porque parece muito legal E ela estava super empolgada Ela tinha começado a ler Isso aqui na escola dela Depois descobriu Que era o segundo volume Então eu quis comprar logo A trilogia Porque o aniversário dela Foi recentemente Dia 9 de fevereiro Ela fez 10 anos Olha só Mas enfim A questão é que eu fui Fazer essa comprinha Por causa desse terceiro volume Que eu só encontrei lá na Amazon Na verdade Na verdade Eu encontrei os três lá Porém estava muito caro Então o único que eu comprei Na Amazon Foi o terceiro Pra mim Eu acabei comprando Um mangá e um livro Um mangá foi o volume 11 do Tokyo Ghoul Do Suishida E essa capa é muito legal Não Eu não comprei o décimo ainda Porém eu já comprei o 11 Porque ele estava na promoção No dia estava mais barato Estava 15 e pouco Algumas coisas assim Então eu acabei Aproveitando pra comprar logo E eu comprei também um livro Que foi o resto da história Da Sarah Desen Finalmente eu comprei ele Não é mesmo Essa capa é muito bonita Sério Eu estou empolgada Porque já faz muito tempo Que eu não leio nada Dessa autora Então eu espero muito Gostar desse livro Estou com medo de não gostar Mas eu espero gostar Porque os livros dela São a cara do verão São muito gostosos de ler Ele estava muito caro Ele estava sempre na fase De 30 reais O mais barato que eu vi Foi 27 Alguma coisa E nesse dia Estava por 25 E pouquinho Então eu acabei Aproveitando e comprando logo Porque Não baixa Não baixa Por isso que quanto mais eu quero O livro nunca baixa Os livros estão muito caros Então Eu acabei comprando Mesmo Estou no mais caro Do que eu gostaria de pagar Apesar de que eu não tenho Nenhum livro da HarperColley Então eu não sei se essa editora É um pouquinho cara Não sei Mas Já adquiri o meu livro Eu estava querendo Muito esse livro Então Não foi uma compra Impossível Inclusive eu vou tentar Não fazer nenhuma compra Impossível Se Deus quiser E na Amazon Foi isso que eu comprei Porém Esses dias eu estava mexendo No Instagram E aí eu vi Um cupom Da Americanas Que eu falei assim Mano Essa é a hora Se eu não usar agora Eu não vou comprar mais Porque assim Eu sigo um perfil no Instagram Chamado Livros e promoções Se não me engano Vai dar linkado aqui na descrição Se você não conhece E quiser conhecer Porque eles vão postando Promoções E cupons E coisas assim Então É muito legal Para quem gosta de aproveitar Uma longa da promoção Para economizar Não é mesmo? E aí esse dia Tinha um cupom Da Americanas Que dava 15 reais De desconto Não era 15% Era 15 reais mesmo E aí eu falei Putz Seria a chance De eu comprar esse livro Porque ele está muito caro E 15 reais de desconto Ficaria um preço Bem melhor Então eu acabei entrando Como quem não quer nada Porque Era para Quem não tinha cadastro Na loja Ou coisa assim Ou cliente Que fazia mais de um ano Que não tinha comprado Aí eu falei Talvez você faça mais de um ano Já faz muito tempo Que eu não compro Na Americanas E aí deu bom E eu comprei O Teto para Dois Da Beth O'Lear Eu estava querendo muito Esse livro Gente Muito, muito, muito Mesmo Eu estava namorando ele Demais Porém não Ele está sempre Por 40 reais Sério Meu Deus Muito caro E aí Que na Americanas Também estava 39,90 Mas com os 15 reais De desconto Ele saiu por 25 O que é um preço Bem mais acessível Não é mesmo Tinha um frete Mas foi pequenininho Então no frato Quando eu paguei Menos de 30 reais No livro O que me deixou Muito feliz E eu queria muito Esse livro Sério Eu estou muito feliz Que eu comprei ele E que eu paguei Um preço mais justo Porque ele estava Muito caro Sério Eu estava muito frustrada Mas enfim Ele é muito bonito Mas a edição dele Não tem nada demais Para estar tão caro Não entendi o motivo Nem é um livro Tão grosso Para estar esse valor Não sei gente Está muito caro Os livros É mais um motivo Para mim não comprar Porque eu não tenho dinheiro Para comprar Porque está muito caro Tudo bom Por último Mas a mais importante Eu tenho que comentar Que eu assisti Para todos os garotos PS Ainda amo você Que saiu no dia 12 Na Netflix E assinou dia 12 Porque eu estava Bastante curiosa A questão É que Eu sinto que esse filme Me decepcionou um pouco Não que ele não seja bom Porque ele é bom Mas eu sinto que ele foi um pouquinho Mais superficial Do que eu achei que ele seria Porque eu sinto que o segundo livro Não tem tanta história E já que eles iam fazer um filme Só sobre o segundo livro Porque já foi anunciado Que vai ter um sobre o terceiro Eu esperava Que eles Fossem mais fiéis Porque realmente não tem tantos acontecimentos assim Para ficar tão superficial Eu sinto que ele acaba ficando muito superficial Porque a gente conhece muito mais Sobre a descendência da Lara Jean Porque ela é da Coreia do Sul E é mais trabalhado isso No livro A gente vê muito dela com a família Nesse livro A gente vê a amizade que ela cria Com aquela senhora Ela que eu esqueci o nome dela Não acontece tantas coisas assim Acaba focando muito No relacionamento dela com o Peter E o filme focou só nisso Eu sinto que não teve muito Das outras coisas A gente acaba conhecendo um pouco Da infância da Lara Jean Porque a gente conhece o John Ambrose E a gente fica até em dúvida no livro Mas no filme Não dá para ficar em dúvida Porque eles passam muito pano para o Peter Para quem sabe também Quem já leu o livro Que no segundo livro O Peter Ele faz muitas cagadas com a Lara Jean E no filme não No filme Eles passaram um pano danado E aí parecia que ela estava sendo exagerada E a gente sabe que não é O que mais me irritou na Lara Jean No segundo livro Foi que ela não falava as coisas Ela ficava guardando para ela Isso me irritava Era só falar Conversar Eu odeio quando uma história Não se desenvolve Por falta de comunicação Dos personagens Que é o problema que tem no segundo livro Que mais me irritou Já no filme Ela até fala bastante Então poderia ser Facilmente resolvido Os problemas Por isso que pareceu Que foi mais superficial Entendeu? Ainda assim Foi um filme muito fofo Eu gosto muito Da estética dos filmes São muito parecidos Com o que eu imaginava Da história Eu gosto muito Da Lara Jean Eu acho que a Lana Condor Ela consegue ser A Lara Jean do livro E Se você não lê o livro Por exemplo Você vai gostar muito mais Porque você não vai notar Os problemas E Que é um pouco mais superficial Se for comparar Né? Mas Eu não estou dizendo Que teria que ser igual Ao livro Tá gente? Eu sei que não tem como Ser igual O que eu estou dizendo É que poderia ser Mais bem desenvolvido Porque é um filme Que tem uma hora e quarenta Mais ou menos E O livro não tem Tanta coisa Para ser adaptado Então Poderiam ter desenvolvido Melhor isso Focou muito No dia a dia Ali Dos personagens E As partes mais vagais Assim do livro Para mim Foram mais rápidas E Não sei Explica Mas afinal das contas Eu gostei sim Parece que eu não gostei Né? Eu gostei Foi um filme fofo E Enfim Vamos ver como será o terceiro Não sei quando vai sair Mas Espero que saia logo E é isso aí Oi gente Vim atualizar esse Diário das Leituras E hoje é dia 21 de Fevereiro Sexta-feira Como eu já ia gravar vídeo Agora eu decidi Aproveitar o embalo Para poder atualizar logo Esse vídeo Porque Eu preciso comentar Sobre as minhas últimas leituras A questão é que Recentemente Eu voltei a assinar O Kindle Limit Porque está de novo Aquela promoção de 1999 E essa promoção Foi muito legal Então eu fiquei muito empolgada Consegui assinar de novo E aproveitei E peguei o embalo Para voltar a ler contos Que é uma coisa que eu gosto muito Vocês já devem ter percebido E isso me ajudou bastante A eu conseguir voltar a ler De pouquinho em pouquinho No meu ritmo Porque vocês sabem que Ele decaiu bastante Nos últimos tempos Mas o importante É que eu consegui voltar Desde o domingo agora Do começo da semana Eu estou conseguindo ler quase todos os dias E isso está me deixando bastante feliz Então de pouquinho em pouquinho Chegaremos lá Mas sem muita enrolação Vamos comentar sobre as últimas leituras A primeira é o conto Agora eu entendo Da Pan Gonçalves Que eu dei três estrelas Eu acompanho a Pan há muitos anos Desde 2013 Logo quando eu conheci o BookTube Então eu acompanhei ela Se tornando uma escritora Lançando um monte de livro E eu tinha certa curiosidade Para conhecer a escrita dela Porém nunca bateu uma vontade De ler algum livro específico Até que ela comentou Sobre esse conto de Natal Que ela escreveu No final do ano passado E eu fiquei muito curiosa Então logo quando eu assinei o Kindle Eu fui lá Baixei para ler ele E nesse conto A gente vai acompanhar A Bianca Que é essa garota De 22 anos Que ela mora sozinha Com a gata dela E ela decidiu que Nesse ano Ela vai ignorar o Natal Porque assim Ela gosta da família dela Ela gosta de estar com eles Porém esse ano Ela decidiu Que não quer Estar com eles Porque todo Natal Tem sempre Uma confusão Na família dela Sempre rola briga Inclusive no último Natal Ela teve uma briga feia Com o tio dela Então ela decidiu Que sendo ela Não quer esse drama Ela só quer ficar de bozo Na casa dela Com a gata dela Comendo um monte de porcaria E fazendo maratona Dos filmes de Harry Potter Então Ela decidiu Que vai fazer isso Porém nem tudo sai Como ela gostaria Eu gostei bastante Da escrita da Pam Ela é muito fluida Muito leve Muito gostosa Tanto que você consegue Ler o conto Bem rapidinho Eu gostei muito também Da Bianca Ela é uma personagem Muito legal Porque ela é meio Sarcástica Então eu me identifiquei Não é mesmo Achei a gata dela Muito fofa E assim Eu estava gostando Bastante do conto Até a parte do clímax Porque aí Eu tive um problema Porque eu não consegui Me envolver com os personagens Eu sinto que Provavelmente foi Porque o conto Ele é muito curto Então eu gostei muito Da protagonista Sim Mas os outros personagens Eu não conhecia direito Então eu não me importava Direito com o que estava acontecendo Então eu me senti Meio mal Porque muitas pessoas Se emocionaram E tudo mais Mas eu não consegui Me emocionar Porque eu não me importava O suficiente Porque não tinha tempo Para isso Então eu acho que O meu problema Foi porque eu achei O conto muito curto E não consegui Me envolver E outra coisa também Que eu pensei Que eu acho que dificultou Para eu me engostar do conto A gente percebe Que ela é meio grinch A personagem E era para ela perceber Que é lógico Que é muito melhor Você passar o Natal Com a sua família Beleza Ok Porém Eu sinto que o conto Deu a entender Meio que Olha Faça o Natal Com a sua família Porque você pode Se arrepender Isso não foi muito legal Porque E para as pessoas Que não gostam E para as pessoas Que preferem E estar de boas Na casa dela Sozinha Não tem exatamente Um certo Ou um errado Sabe Então provavelmente Não foi essa a intenção dela Mas o conto Meio que soou desse jeito Então não sei Se talvez tenha Meio que me doído Porque eu sou uma pessoa Que sim Eu acho o Natal legal Gosto de decorar a casa Esse tipo de coisa Mas eu não sou Aquele tipo de pessoa Que vai para a ceia Da família E eu também não sinto Muita falta disso Porque Natal é sempre uma correria Eu sempre estou muito cansada Eu prefiro ficar em casa De boas Com a minha mãe Com a minha irmã E assistir no Netflix Do que Ir para a ceia Se arrumar toda E fazer aquele amigo secreto É um tipo de coisa Que eu não gosto Então talvez Tenha sido isso Porque eu me duvi um pouco E Sei lá Não sei se foi exatamente isso Mas Não é que o conto Foi ruim E que eu não gostei Tanto que eu dei 3 estrelas Que é uma nota mediana Mas Eu senti que Faltou alguma coisa O segundo conto É o papel de parede amarelo Da Charlotte Perkins Gilman E eu dei 5 estrelas Eis que esse conto Foi uma surpresa muito boa Porque eu De princípio nem ia baixar ele Mas aí Eu olhei E falei Esse conto é aquele Que estava sendo muito bem falado Um tempo atrás Que eu não sabia A versão física Da José Olimpio Se eu não me engano O nome da editora E aí eu cliquei E vi que ele tinha 40 páginas Alguma coisa assim Aí eu falei Ué Acho que vou baixar Porque é curtinho Daí peguei pra ler ele Que surpresa legal Porque eu não tinha Muitas expectativas E isso ajudou bastante Eu acho Porque eu gostei demais Desse conto A questão é que No dia que eu estava lendo Tudo contribuiu Para eu me sentir mal Porque eu estava no busão Estava calor A minha calça Estava me apertando Então Tudo isso contribuiu Para o fato de que O conto estava me deixando Muito perturbada E tudo isso Estava me deixando Desconfortável E esse conto É um desconforto Muito grande Porque nele A gente acompanha Essa mulher Que ela está Nesse casarão Com o marido dela E se eu não me engano Com a cunhada E os filhos Só que a questão É que a gente nunca vê Ela com uns filhos Porque a gente vê Pela apresentação do conto Que se fosse passado Hoje em dia Essa personagem Seria alguém Que tem depressão Pós-parto Então a gente entende Que ela nunca está Com os filhos Porque ela não se sente Confortável De estar com os filhos dela O que é bem triste E no conto O próprio marido dela É médico Então ele diz para ela Que ela está com depressão Sim Que ela tem que ficar sozinha Sem estresse Não tem que trabalhar Nem ver ninguém Para ela poder ficar boa logo E poder Voltar para a casa dela Só que a questão É que aquele casarão Deixa ela desconfortável Porque É um casarão Meio grande demais Mas o quarto dela Não deixa ela confortável Porque tem um papel De parede amarelo Que deixa ela Meio perturbada Então Ela não está muito legal lá Porém Como o marido dela É médico Ele sabe o que é melhor Para ela Não é mesmo? Então A gente acompanha Essa personagem Lá naquele local E é só isso que eu vou dizer Para não falar demais Mas a questão É que Esse conto É muito Sufocante Porque a personagem Vai se sentindo Cada vez pior Porque uma pessoa Deprimida Numa casa Sozinha Ela não pode ver ninguém Porque o marido dela Não deixa ela ver ninguém Porque ele diz Que o melhor para ela É ela ficar sozinha E ele também Nunca está com ela Porque ele é médico Então ele nunca está em casa Até o papel de parede Que ela fica incomodada Com aquilo Ela pede para ele Para trocar E ele fala Ah, mas a gente vai ficar aqui Três meses Então vai trocar papel de parede Daqui a pouco você vai querer Estar trocando as mobílias Não sei o que Até isso E aí ela quer ficar em outro quarto Que ela acha mais confortável Mais ventilado Daí ele fala Não, mas Esse quarto é melhor Porque ele é maior Não sei o que Não sei o que Então Tudo, tudo Mano Te deixa muito desconfortável Esse conto E a questão Que eu não sei explicar Mas eu amei esse conto Porque ele é muito bom Sério Muito, muito interessante Muito legal Por mais que ele faça Você se sentir mal E você vai ficando Meio que perturbado Junto com a personagem Mas ele é muito bem escrito E olha Eu fiquei surpresa Porque o conto Se passa no século XIX Porque a autora Era do século XIX Mas ele é super acessível E super bem escrito E fluido Você não quer parar de ler Foi uma surpresa muito grande Porque eu não imaginava Que eu ia gostar tanto E eu gostei demais E a questão é que Essa edição Do José Limpio Tem cento e poucas páginas Eu estranhei Porque o conto Só tinha 40 Porém Pesquisando mais sobre ele Eu vi que aquela edição É muito pequena Ela tem uma diagramação Super confortável Letras enormes E ela também tem Um texto de apoio Alguma coisa assim Que inclusive é maior Que o conto Então eu acho Que naquela edição Tem o conto Daquele jeito Super bem espaçado Pra poder ter mais páginas E também Tem um texto enorme Falando sobre a história E tudo mais Então eu acho Que é por isso Que aquela edição Tem mais de 100 páginas Enquanto esse conto Que tem disponível Aqui no Limit Da editora Acho que é Balão Editorial Alguma coisa assim Só tem 40 Porque ela só tem Uma apresentação Que tipo É uma página só Duas eu acho Alguma coisa assim Bem rapidinha E o conto ali Meio seco Mas Só isso já foi Sensacional pra mim Entendeu? Fiquei muito feliz De ele estar disponível E eu poder ler E poder ficar surpresa Porque Não era uma história Que eu ia ler agora Entendeu? E aí eu li O The Prompte Neverland Vol. 8 Do Kaioshirai E da Pozuca Demis E eu tinha começado a ler Esse mangá Na verdade no domingo Porém como eu tava editando Aquele vídeo do Oscar Que me deu um trabalhinho Porque eu comecei a editar ele No domingo Pra ele poder sair no domingo Mas eu não consegui terminar De editar ele a tempo Ele só veio sair na quarta Pra editar de novo Pra poder diminuir Porque ele tava gigantesco Aquele vídeo Não viu o Veja Porque deu trabalho De gravar aquele vídeo E principalmente De editar Porque ele ficou muito grande Mas enfim Eu só consegui terminar de ler Eu acho que lá pra quarta-feira E cara Esse volume Foi muito bom Sério Eu li Essa segunda parte Que faltava Faltava um pouquinho mais Do que a metade Praticamente De uma vez Porque Mano Essa história Tá muito boa Eu não entendo Quem não gosta Essa segunda parte Porque tá sensacional Sério É tapa atrás de tapa E você vai descobrindo Um monte de coisa E você fica louco Pra saber o que vai acontecer E aí Esse volume Me termina No cliffhanger Vagabundo Que eu falei Gente Deve ser pecado Ter um cliffhanger Desse no final De um volume Porque eu não tenho Volume novo Pra ler agora E ele tá Na Amazon Tô muito triste Porque eu não tenho Na Godama Promoção pra me comprar logo Tô esperando a promoção Pra comprar ele Tô muito chateada Mas sério Que final Nossa Que volume Não é nem só o final É o volume inteiro Tá muito bom Meu Deus E é muita treta E os personagens novos Olha Já estamos no volume 8 Então não posso ficar falando Muito sobre a história Mas olha só Volume 8 Sensacional Cinco estrelas E aí Você vê que ele tá Super fluido Você mexe no volume Só vê os passados As páginas E por que eu mostrei isso? Porque temos aí A próxima leitura do mês Que foi o Furifura Volume 3 Da Yusak Saka E a questão É que Essa edição Está Assim Sim Tanto que você abre E o mangá Fica até meio torto As páginas dentro Tá vendo? Meio ondulado É horrível Até pra poder Passar as páginas Porque isso é muito duro Aí você fala Sim, eu sei Sobre toda a confusão Que teve com essa gráfica São Francisco A Panina Conversou com eles E melhorou Sim A gente pensa que sim Porque esse volume Foi lançado em agosto Esse em setembro Então a gente vê a diferença Né Amanda? Não gente Porque aí Temos o próximo volume Que eu li também Que foi o volume 4 Do Furifura E ele Também está duro E ele é de outubro A questão É que esse foi lançado Depois daquele E esse também Continua Com a qualidade Ruim Eu não entendi Porque tudo bem Que esse foi lançado antes Mas esse foi depois Então por que continua? Eu não sei Só que assim Eu fico muito triste Porque esse mangá É muito caro Gente É R$22,90 R$23,90 Numa qualidade Desleixada Dessa Então me deixa Muito chateada Sério Eu espero Que os próximos volumes Melhorem a qualidade Porque é uma sacanagem Porque aí Melhoramos um E o outro Não Tem que ser todos Os dois São da mesma Gráfica Problemática Só que putz Você vê que eles Conseguem fazer um trabalho Bem feito Então espero Que eles façam isso Nos próximos volumes Porque são mangás caros Mas enfim Comentando sobre as histórias Eu estou gostando Muito desses mangás Eu dei 5 estrelas Para os dois Porque está muito bom Sério Só foi treta Um monte de coisa O volume 3 Terminou de um jeito Que você fica meio desesperado Já o volume 4 Terminou de um jeito Que você fica Tipo dando vários gritinhos E cara Olha Esse mangá É muito fofo Sério Ele me deixa Com o coração quentinho Sabe Eu gosto muito De ver Principalmente A irmandade Das protagonistas Você vê que elas São amigas São irmãs Elas conversam Desabafam Elas são muito sinceras Uma com a outra É muito bonito Sabe Porque é muito verdadeiro É o mesmo sentimento Que a gente sente Com a nossa amiga Ai cara Olha Só de lembrar Dá um gritinho No meu coração Esse mangá é tão incrível Eu estou gostando muito Porque O que eu mais gosto É ver que os personagens Têm reações reais Sabe Você imagina uma pessoa Tomando as mesmas atitudes Inclusive quando eles estão errando Você fala É verdadeiro Se fosse uma pessoa ali Estaria fazendo isso também Então é isso que eu gosto muito Dos mangás da autora Porque ela consegue fazer Os personagens Fazer até merda De um jeito verdadeiro Sabe Olha Estou gostando muito E ao contrário De uns comentários Que eu andei e vendo Que parece que não acontece Nada nessa história Eu acho que essa história É muito sobre Coisas cotidianas mesmo São atitudes São pensamentos Dos personagens Você vê elas amadurecendo Principalmente a Yuna Porque você via No primeiro volume Quanto ela era uma menina Tímida Encanada E nesse quarto volume Você vê Que ela teve um amadurecimento Muito grande Até mesmo os personagens Falaram isso pra ela Nossa Você está diferente E você fala Tipo Yes Eu também Eu sou o cara Que legal E foi muito da hora Principalmente nesse volume 4 Quando uma fala pra outra Tipo Cara Eu não quero ficar Me inferiorizando Eu vou tentar fazer As coisas e tal Então Você vê O quanto elas querem Tomar meio que As rédeas Da própria vida delas Elas vão se esforçar Pra fazer as coisas Darem certo pra elas É muito legal Cara É muito fofo O resumo delas É muito lindo Eu estou muito feliz Porque eu gosto muito De ver Amizades verdadeiras Principalmente femininas Porque a gente vê Muita rivalidade feminina Desnecessária Sabe E Vamos colocar Personagens Pra ser amiga Porque todos nós Temos amigas E aquela pessoa Que a gente confia Que a gente fica Tipo Então sabe Que amorzinho Que amorzinho Isso aí Já falei demais Vou finalizar esse vídeo Porque caso ele esteja Muito grande Já fica o final aqui Se você gostou do vídeo Clique em gostei Se inscreve no canal Se não for inscrito E quiser acompanhar Os próximos vídeos Comente o que quiser E não esquece De clicar no sininho Pra receber todas as notificações E é isso aí Muitos beijos E tchau